Desde março de 2019, o Supremo Tribunal Federal vem mexendo os pauzinhos para tentar descobrir quem divulga e financia os ataques, na maioria das vezes mentirosos, contra as instituições brasileiras. O STF tem todas as razões do mundo para se incomodar com isso, até porque a Suprema Corte é um alvo muito frequente. Demorou, mas parece que finalmente a coisa está andando, meio que a moda Lulu Santos, com passos de formiga e sem vontade. Mas está andando. Hoje, a Polícia Federal cumpre 29 mandados de busca e apreensão no chamado inquérito das fake news. Além de São Paulo, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso, Paraná e também em Santa Catarina. Mas quais são as chances de que isso dê em alguma coisa, hein? É o que a gente vai tentar descobrir hoje ao dar uma boa olhada no histórico desse inquérito. Foi em março de 2019 que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, abriu um inquérito para apurar as denúncias e ameaças destinadas aos ministros do STF e também as famílias deles. Notícias falsas têm 70% mais chances de serem retuitadas do que notícias verdadeiras. No universo do mundo em rede, são criados verdadeiros guetos e muros de separação. Um cenário este propício ao avanço de discursos de ódio, de intolerância e de preconceito. Aí veio o primeiro desentendimento. A então procuradora-geral da República, Raquel Dodd, entendeu que a investigação era inconstitucional. E ela tinha um argumento. É que a instituição que julga não pode ser a mesma que investiga. Se o STF julga, então ele não poderia investigar. Só que aí a Procuradoria-Geral da República passou de Dodd para Augusto Aras. Ao contrário da antecessora, Aras foi contra o arquivamento do inquérito. A separação entre as tarefas de investigar e julgar, como exige a Constituição, já estaria garantida porque o ministro Alexandre de Moraes, que preside a investigação, não terá a tarefa de denunciar e nem de julgar os suspeitos. O que se investiga são ameaças. Nós temos ameaças graves feitas, inclusive, na Depweb, como foi já investigado isso pelo próprio Ministério Público de São Paulo. E um sistema, um verdadeiro sistema que vem se montando para retirar a credibilidade das instituições. A complexidade disso aumenta quando a gente lembra que o inquérito também depende das procuradorias dos estados onde os crimes foram ou podem ter sido cometidos, com o benefício da dúvida. Os procuradores de cada estado têm a atribuição de avaliar as provas colhidas pelo STF e, depois disso, montar as denúncias contra os suspeitos. Para que os 29 mandados de busca e apreensão pudessem ser cumpridos nesse dia 27 de maio, muitos questionamentos foram levantados, muita coisa precisou acontecer, como você acabou de ouvir aí. Essas são as dificuldades conhecidas a respeito do inquérito. Sobre um outro tipo de dificuldade, a gente só pode especular, porque base para especulação a gente tem. Os atritos que retiraram Sérgio Moro do governo federal sugerem que Bolsonaro exerce um controle cada vez maior sobre a Polícia Federal. E muito antes disso, em 2018, membros da PF adiaram uma operação para não atrapalhar a eleição de Bolsonaro. E pior do que isso, policiais federais teriam avisado a família Bolsonaro da operação e, por debaixo dos panos, eles teriam atuado como bons advogados da família. Tudo isso sugere que, ao menos uma parte da corporação, pode já ter sido contaminada pelo bolsonarismo. Sabendo desses fatos, é inevitável que a gente se pergunte se e como essa contaminação afeta o que está acontecendo agora. Os 29 mandados de busca e apreensão afetam um grupo suspeito de operar uma rede de divulgação de notícias falsas e alguns de seus possíveis financiadores. Luciano Heng, dono da Havan, é um desses possíveis financiadores. Edgar Corona, dono da rede de academias Smart Fit, é um outro. Oito parlamentares também são investigados, mas nada foi levado das casas nem dos gabinetes deles. Os deputados devem ser ouvidos em dez dias e estão proibidos de apagar postagens das redes sociais. Ativistas do bolsonarismo, como Sarah Winter, também receberam a visita da Polícia Federal. No Twitter, ela escreveu. Carlos Bolsonaro, muitas vezes apresentado como líder da máquina de mentiras do bolsonarismo, também se posicionou. O texto dele é daquele jeito dele lá, não dá pra entender muito bem, mas parece que ele reivindica liberdade pra dizer o que ele pensa. Ele escreveu. E as manifestações dos investigados vão exatamente nessa linha aí. Luciano Heng se manifestou em uma live no Facebook. Pediu mais liberdade de expressão. O Júlio Mota quer saber se em algum momento você patrocinou fake news, Luciano. Jamais, jamais, jamais. Eu sou muito falador, né? Então é difícil me calar. É difícil me calar. Até porque eu tenho tido uma ação direta com você, direto com toda a população, pra mostrar o outro lado das notícias, né? Nem sempre as notícias que aparecem na televisão, que aparecem no rádio, que aparecem no jornal, é a notícia verdadeira. Como eu sempre falo, um fato, muitas versões. Eu dou a minha versão sobre aqueles fatos. E é aí que mora o problema. A perpétua e proposital confusão que o bolsonarismo faz entre fato e opinião. Pra eles, a iminente tomada do poder pelos comunistas é um fato. O pessoal aí, ó, da imprensa, eles são verdes por fora, querem enganar você. Querem enganar você. Querem enganar você. Querem enganar você. Mas por dentro, aqui, ó. Ó, por dentro. É vermelho. São todos comunistas. Olha aqui, ó. Estão vermelhos. Mas a letalidade da pandemia, isso é só opinião. O que nós estamos vendo neste país hoje, eu acho que é uma histeria que não deveria estar acontecendo. E pra isso, eu estou trazendo as provas. As provas. Tá aqui. A diferença mais básica entre opinião e fato é que as opiniões oscilam, enquanto os fatos permanecem inabaláveis. Resta saber se as instituições também permanecerão inabaláveis na sua busca pelos mentirosos. Se a vida tá difícil no asfalto, imagina na favela, onde pode faltar até água e sabão, pra mais básica das higienes. Onde falta até espaço pra garantir um isolamento adequado. Muitas organizações se comprometem a fazer a diferença nas favelas. Mas o fato é que algumas têm mais credibilidade que outras. A CUFA vem realizando um trabalho importante há décadas. E muitas das iniciativas da CUFA foram premiadas internacionalmente. Nesse momento, a Central Única de Favelas tem uma vaquinha online pra ajudar as favelas a atravessar a crise sanitária. O projeto se chama Mães da Favela, como explica o fundador da CUFA, Celso Ataíde. E, nesse momento, a CUFA cria um programa que é desenvolver uma ação de levar renda pra essas mulheres. É uma renda baixa, sim. O valor de uma bolsa, o valor de uma cesta básica de 120 reais por dois meses. Mas, ainda assim, levar o dinheiro pra essas mulheres, dessas mães, me dá dizendo, é uma forma que a gente tem de fazer com que ela faça a escolha daquilo que ela precisa comprar. Porque, muitas vezes, a gente leva um saco de feijão pra ela e o que ela precisa é do gás. O link pra colaborar com a CUFA tá pinado aí nos comentários. Você pode dar uma olhadinha, você pode ajudar, se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho pra receber o nosso agradecimento. Hoje, a gente vê aí o Maurício e a Letícia, os dois que completaram seis anos de namoro no último dia 23. Na foto, os dois aparecem no Petar, o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, em São Paulo. Muito obrigado, gente. Beijo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.